Respeita, 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 enfia o recalque no cu, que o meu bonde vai passar Olha o bonde passando, ela quer ter o que eu tenho, ela tem inveja e tudo que eu faço, tudo que eu visto, aí vou morrer, eu amo mim, quando eu passo, eu nasci e cresci, somente pra te humilhar Eu vejo o veneno escorrendo quando ela me vê passar, o meu bonde está passando pra ela se for desse raiva, o recalque é foda, a inveja mata Respeita, 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 enfia o recalque no cu, que o meu bonde vai passar Tem que ser o recalque no cu, que o meu bonde vai passar Tem que ser o recalque no cu, que o meu bonde vai passar Olha o bonde passando, ela quer ter o que eu tenho, ela tem inveja e tudo que eu faço, tudo que eu visto, aí vou morrer, eu amo mim, quando eu passo, eu mas o meu bonde vai passar Eu nasci e cresci somente pra te humilhar Eu vejo veneno escorrendo quando ela me vê passar O meu ponto está passando pra ela se porder de raiva O recalque é foda, a inveja mata O recalque é foda, a inveja mata O recalque é foda, a inveja mata O recalque é foda, a inveja mureca O recalque é foda, a inveja mureca A inveja mata, respeita, respeita Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde Respeita, respeita Enfim o recalculo que o meu bonde vai passar Enfim o recalculo que o meu bonde vai passar